E aí galera, aqui quem fala o TK, vou fazer esse vídeo aqui só pra deixar ele à parte, pra dar, concentrar o pessoal que tá meio perdido, vamos falar dessa forma. Acabamos de caçar o rato, tô até com os itens aqui, não guardei nada, vamos de caçar ele. Então, tem uma diferença entre o Monster Hunter 1 e o Freedom aqui que eu já vou falar pra vocês. Mas enfim, o Monster Hunter 1, o Monster Hunter G e o Freedom. Depois de caçar o rato, aqui no nosso carinha que faz os ups da fazenda, da fazendinha, vai ter liberado esse mini point aqui. Que vai abrir um outro lugar pra gente minerar lá na fazenda. Se vocês tiverem pontos aí pra comprar, vai ter liberado ele. Se com vocês a mulherzinha que vende os gatos estiver aqui no cantinho dela, muito provavelmente vocês já vão poder ter o terceiro gato. E o nosso amigo Andarilha aqui, ele até fala que vai estar vendendo os livros de combinação o 4 e o 5. Certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, o 4 e o 5. Vai ter habilitado aqui. Certo? Mas por que eu quis fazer esse vídeo separado? Lembrando mais uma vez que vai ter, como a gente caçou o Ratalos aí a primeira vez, vai ter liberado uma quest do treinamento dele aqui, tá? No total são 5. Pra cada monstro são 5 quests. Então a primeira do Ratalos vai ter liberado aqui. Sempre pegar a direita da casa aí, vai ter a escola de treinamento aqui. Agora voltando. Por que que eu quis fazer esse vídeo separado? Muita gente me pergunta isso aqui no Monster Hunter 1 e no G. E eu decidi mais uma vez fazer esse vídeo explicando a mesma coisa que eu já fiz num vídeo aí do Monster Hunter G. Depois que vocês caçarem o Ratalos, muito provavelmente se vocês vierem aqui conversar com o Elder aqui, você vai conversar com ele no Monster Hunter 1 e no G e não vai aparecer mais quest nenhuma. Vai dar a opção de vocês entrarem nessas quest ali e não vai aparecer mais nada. Só que aqui no Freedom eles mudou. Eles mudou. Ele fala o que você tem que fazer e enquanto você não fazer, ele não libera a opção aqui de aparecer as outras quests, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. O que ele fala é o seguinte, tipo assim, ele fica impressionado que a gente caçou o Ratalos e que decide dar um prêmio, que é a espada dele. Que é a espada dele, ele caçou o Monoblos. Aí ele fala aqui, ó, pra gente ir de trás da nossa casa que ela está cravada no chão, tá? É aqui que eu falo a diferença, ó. Ele sempre vai estar falando a mesma coisa e não habilita as quests. Enquanto você não for lá, certo? Enquanto você não for lá, não aparecem as quests aqui. Já no Monster Hunter 1 e no G, mesmo ele falando isso, se você conversar com ele de novo aqui, depois que ele falar a primeira vez, vai aparecer as quests, mas não vai ter ele desbloqueado o level 4 das próximas quests aqui da vila, tá? A mesma coisa. Não tem segredo. Vem aqui de trás da casa e puxa a espada. Aqui, ó. Feito isso, agora sim. Se a gente voltar a conversar com ele lá, ó. Certo? Aí habilita vir aqui de novo ver as quests e vai ter desbloqueado o level 4 estrelas aí. Certo? Eu só quis fazer esse vídeo separado aí pro pessoal. A galera tem muita dúvida quando chega nesse certo ponto aqui em todos os primeiros jogos aí da primeira geração. Aí eu decidi fazer separado aqui também no Freedom, tá? Então o vídeo é esse. Espero que vocês fiquem todos bem aí. E até a próxima. Nossa próxima quest aí, como eu havia falado antes. Vamos caçar o Yangaruga. Certo? E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí